Música Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Raciocinhe os Espíritas, neste quadro que é o quadro Ciência Espírita. Este quadro, como nós dissemos antes, ele visa se debruçar sobre temas do interesse da investigação da ciência materialista, porque com base na observação de fenômenos físicos, fenômenos naturais, os cientistas, pensadores, filósofos, matemáticos, físicos, fisiologistas, buscaram esquadrinhar a luz do conhecimento intelectual que eles tinham, uma forma de utilizar a razão para responder ao que eles observavam. E assim, a ciência foi tomando corpo, foi tendo um método específico de análise, de experimentação, e através da reprodutibilidade desses fenômenos e da análise desses efeitos, segundo uma lógica racional, dedutiva, nós chegamos às grandes conquistas da ciência materialista, que tem muito a contribuir para o Espiritismo. Então, de outro lado, nós temos também a ciência espírita, que é uma ciência da observação dos fenômenos relacionados à interação dos Espíritos com o mundo corporal e da vida dos Espíritos no mundo espiritual. Então, o codificador, o insigne Allan Kardec, trouxe-nos toda essa nossa codificação espírita, através da qual está estruturada a doutrina espírita, e junto com este esforço laborioso, essa parceria entre os Espíritos e estes contribuidores encarnados, nós tivemos o início daquilo que é a ciência espírita, e que com o passar do tempo só vem se aprimorando, buscando concatenar e aproveitar os conhecimentos obtidos e conquistados pela ciência materialista, e expandir estes conhecimentos para o panorama e a dimensão espiritual. Portanto, nós acreditamos piamente que essas conquistas são complementares e uma vai auxiliando a outra, tanto para que nós consigamos um dia fazer com que a ciência ateste a existência do Espírito, como enquanto isso, utilizando-nos da filosofia moral dos Espíritos, que não vem trazendo nenhuma moral nova, senão a moral de Jesus, a fim de conseguirmos conquistar os patrimônios morais e morredouros neste processo nosso evolutivo e progressista. E então, ao longo desse tempo, nós temos aqui gravado uma série de vídeos discutindo as mais diversas temáticas, desde a origem da vida, até o desenvolvimento das nossas capacidades intelectivas, a inteligência artificial, como se processa o pensamento, eletricidade e magnetismo, o mito de Adão e Eva, falamos sobre transtornos psiquiátricos e a interação disso com a própria média unidade. Enfim, tratamos ao longo desses vídeos sobre diversas temáticas e hoje nós vamos nos debruçar em especial com uma área do conhecimento que há uma vista superficial, nenhuma aparente relação teria com o Espiritismo, mas que nós vamos ver que tem tudo a ver. Nós estamos falando da matemática. A matemática, que é uma ciência bastante antiga, os nossos repositórios mais arcaicos remontam a 1900 anos antes de Cristo com os primeiros perminhos e papiros com respeito aos estudos do Teorema de Pitágoras, deixado pelos babilônios, pelos antigos egípcios. E ao longo do tempo, a matemática foi se desenvolvendo com uma sofisticação que foi responsável por diversos teóricos se debruçarem ao longo de todos esses anos. Nós podemos dizer que a matemática acompanhou o surgimento e o desenvolvimento das próprias civilizações sendo uma das responsáveis para tal. quando nós acompanhamos o desenvolvimento das grandes obras de engenharia, quando nós falamos do uso do raciocínio e das funções cognitivas e intelectuais para, através de deduções lógicas, chegar ao desenvolvimento de conhecimentos e utilizá-los para fins práticos. Em todos esses casos, nós não podemos prescindir da aplicação da matemática. Quando nós falamos sobre geometria, aritmética mais simples, tudo isso se desenvolve ou está inscrito dentro deste ramo mais abrangente, mais global, que é a matemática. E o que exatamente a matemática tem a contribuir para os nossos estudos espíritas? Se nós fizermos uma análise com respeito à própria lei divina ou natural, e isso está inscrito lá no Livro dos Espíritos, no Livro Terceiro, que versa sobre as leis morais, nós vamos ver que a grande sabedoria do Criador não foi necessariamente ter criado tudo quanto existe. Ser o responsável pela criação, ser essa inteligência suprema que governa os nossos destinos e que é a causa primeira de todas as coisas, só por isso, já seria razão mais que suficiente para reconhecermos a sua grandeza, a sua nobreza, o amor, generosidade e bondade infinitos, que são alguns dos caracteres do Criador. Mas nós temos que perceber que por trás da criação de coisas, porque o homem também é capaz de criar coisas, nós temos a harmonia. A harmonia é a grande qualidade da obra da criação, porque tudo quanto existe tem uma finalidade, tem um propósito útil, não há nada criado a esmo, não há desperdício nas obras de Deus. É tudo perfeito. Não falta nada, nem sobra nada. E a forma como todas as coisas se coordenam, como todas as coisas se juntam, se unem e colaboram para esse propósito único, que é a lei de progresso, que é a lei de amor, sem sombra de dúvida, é uma prova cabal, incontestável, da sabedoria do Criador. E essa harmonia implica num projeto muito bem elaborado, num projeto bem pensado, num conceito muito sofisticado por parte desse Criador, que colocou essas tonalidades de harmonia e de equilíbrio em tudo quanto existe. Harmonia em tudo. Harmonia nas cadeias alimentares que fazem com que nós tenhamos uma hierarquia dos seres da criação, por exemplo, animais e vegetais, que são seres produtores de alimento. seres consumidores, seres decompositores. Se nós apresentássemos qualquer desequilíbrio em um destes agentes da criação, nós teremos uma grande catástrofe, um grande desequilíbrio natural. Quando nós pensamos dos planetas e na órbita que eles executam ao redor do Sol, nós temos que a ação de forças que são governadas por uma inteligência suprema que mantém tudo em equilíbrio evita que esses planetas colidam entre si e haja uma destruição. A própria destruição que é uma das leis morais incita lá em O Livro dos Espíritos na parte terceira visa junto com a lei de conservação fazer um equilíbrio porque tudo quanto existe na criação preconiza a harmonia e é nesse íntere que nós temos portanto a matemática a lei divina é por excelência uma lei de harmonia e aí na questão 616 de O Livro dos Espíritos nós temos assim as leis de Deus são perfeitas a harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade o simples fato dessas leis terem validade para a eternidade já mostra que elas são perfeitas porque se fossem imperfeitas necessitariam de pequenas adaptações e melhorias ao longo do tempo a fim de assistir a criação nas dificuldades que porventura surgiriam ou de adaptar as novas situações justamente por ser perfeita não precisa de nenhuma adaptação e por si só estabelece essa harmonia em tudo quanto existe então nós temos que tudo quanto foi feito na criação responde por essa matemática perfeita e o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre números mas não exatamente sobre os números propriamente ditos numa linguagem literal mas como que esses cálculos quando nós vamos analisar o próprio texto sagrado estão implícitos mas antes de começarmos a nos debruçar sobre os textos sagrados vamos analisar um item que é essencialmente interessante sobre a matemática e que tem toda a correlação com a criação é o que nós conhecemos como sequência de Fibonacci o matemático italiano Leonardo Fibonacci no século XIII observando toda a natureza desde a forma como as sementes dos girassóis estão dispostas até o caramujo de alguns moluscos até o movimento das abelhas ele começou a perceber que havia uma sequência perfeita que evitava a repetição e que estava presente na natureza estava presente na natureza implicando um sentido de harmonia na criação uma harmonia que conferia a beleza mas não apenas algo que fosse esteticamente agradável uma harmonia que também representasse a utilidade daquilo que foi criado por exemplo quando nós olhamos um girassol bem de perto nós vemos que há uma sequência na distribuição das sementes que vão para um lado e que vão para o outro quando nós observamos o movimento das abelhas nós vemos que há uma sequência de movimento entre elas com a finalidade por exemplo quando analisamos a colmeia de fazer um projeto arquitetônico não apenas bonito mas perfeito que favorece um encaixe perfeito então não é uma questão só de um design arrojado mas um design útil e como nós sabemos que tanto o girassol como as abelhas não tem conhecimentos apurados de matemática de engenharia de arquitetura a ponto de pensar neste grau divino de perfeição nós precisamos dar os louros ao criador que é essa inteligência suprema que pensa com extrema harmonia de uma forma muito simples na sequência de Fibonacci a sequência dos seus números nesta sequência o próximo número será obrigatoriamente a soma dos dois anteriores por exemplo se eu pensar numa sequência 0, 1 o próximo número obrigatoriamente tem que ser o número 1 porque vai ser um somatório de 0 e 1 aí eu obtenho a sequência 0, 1 1 novamente então o próximo número da sequência obrigatoriamente tem que ser igual a 2 porque a soma de 1 mais 1 e aí eu tenho a sequência 0, 1 1, 2 então o próximo número da sequência de Fibonacci tem que ser igual a 3 porque é igual a soma de 2 mais 1 e depois seguido por 5 8 13 21 e assim sucessivamente sempre o próximo número como a soma dos dois anteriores Fibonacci percebeu além dessa sequência que há uma razão entre o número presente e o seu antecessor e esta razão vai ficando cada vez mais apurada e próxima ao número que ele colocou designou como constante FI igual a 1,618 alguma coisa se nós fizermos matematicamente o cálculo veremos que 8 dividido por 5 que estão presentes na sequência de Fibonacci é igual a 1,6 já 13,8 é igual a 1,625 já 21 sobre 13 é aproximadamente 1,615 então à medida que nós avançamos na sequência de Fibonacci mais nós vamos chegando próximo a este valor constante FI e todas essas grandes obras da engenharia otimizam essa sequência de Fibonacci então atualmente as obras de arquitetura as grandes obras de engenharia e até pintores famosos como Leonardo David utilizaram a sequência de Fibonacci em suas obras porque ela representa harmonia e representa também perfeição na sequência em sua vida que ela chamou deide ou de em sua vida ou de ou de O Pentateuco Mosaico é composto basicamente de cinco livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. A Gênesis fala sobre a origem e também de onde vieram os nossos antepassados. Então, por exemplo, em o livro de Gênesis nós temos que os doze filhos de Jacó são os antepassados das doze tribos de Israel. E aí nós começamos a perceber que a própria Bíblia faz menções com respeito a números que por trás do seu sentido literal de representar uma quantidade igual a doze pode ter uma conotação simbólica que se repete ao longo de todo o texto sagrado e que, portanto, tem outro sentido implícito que não necessariamente fazer uma contagem ordinária da quantidade de filhos ou da quantidade de tribos. As doze tribos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zegulon, José e Benjamin representam os doze filhos de Jacó que mais tarde ficaram conhecidos com as tribos de Israel. Levi e José foram substituídos por Manassés e Efraim. E essa união das tribos se deu sob uma monarquia do rei Saul, Davi e Salomão. E após a morte de Salomão houve então uma cisão ou uma nova divisão entre os reinos do sul compostos por Judá e Benjamin e os reinos do norte compostos pelos demais reinos. A capital dos reinos do sul ficou sendo Jerusalém e a dos reinos do norte, a Samaria. E aí nós já temos, de acordo com as notícias históricas, informação sobre esta rixa histórica entre o povo de Jerusalém e os samaritanos. Vejam que os dois tiveram essencialmente a mesma origem, mas por conta de dissidências na forma de interpretação da lei acabou tendo essa imunizade e essa adversidade histórica. Doze também foram os apóstolos. João, Tiago Menor, Tiago Maior, Simão Pedro, Lucas, Felipe, André, Bartolomeu, Tomé, Simão Zelota, Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Mateus, Levi. E doze também foram os patriarcas. Doze, as tribos de Israel. Doze, são as horas do dia. Doze, horas da noite. Doze, meses do ano. Doze, signos do zodíaco. Então observe que o número doze dá essa noção de completude, de que está sendo fechado um ciclo, de que algo tem começo e tem fim. O Número 1 tem uma conotação essencialmente especial. Quando nós vemos o Cristo dizer que ele vivia numa comunhão indissociável, ele e o Pai eram um, assim como ele queria também que os seus apóstolos tivessem essa comunhão perfeita e fossem um com o Pai, nós temos a ideia aqui de unidade, de um casamento indissociável, não como uma fusão de singularidades e que o Espírito perca a sua própria individualidade, mas um caminho para a plenificação interior, no momento em que eu faço uma comunhão perfeita com a lei divina ou com o divino que está em mim, ou com a luz divina que ressoa dentro de mim. Então o Número 1 sempre está relacionado com essa unidade perfeita, com a plenitude. O Número 2 é interessante porque há uma história muito conhecida que está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1 a 7, que foi o sonho de um faraó. E aí o Número 2 tem a ver com uma confirmação. O faraó teve um sonho que estava de pé junto ao Número e viu aparecer sete vacas de bela aparência. E logo depois, viu aparecer também sete vacas muito magras, de uma aparência horrenda. E o que ele viu acontecer é que essas vacas de má aparência acabavam por matar e comer aquelas que estavam de aparência boa e saudável. O faraó assustado, com esse pesadelo, volta a dormir e tem um novo sonho. Dessa vez, sonhando com espigas de milho. Sete espigas estavam numa mesma haste, espigas belas, cheias de sementes saudáveis. E logo depois ele vê aparecer no mesmo ramo sete espigas burchas, feias, que também devoraram as espigas saudáveis. Portanto, aqui nós temos o mesmo sonho, com elementos diferentes, mas representando o mesmo teor, dando a mesma mensagem, significando uma confirmação. O faraó, assustado em relação a este sonho, pede a ajuda de José para interpretar. E José diz exatamente isso. Trata-se da mesma coisa. Haverão sete anos de fartura e sete anos de fome. E você sonhou duas vezes com a mesma coisa, justamente para confirmar que é exatamente isso que vai acontecer. O número três também tem um simbolismo assás especial. Três. Passado, presente e futuro. Também fechando uma ideia. Nós temos a Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a Trindade Universal também para a Doutrina Espírita, apresentado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Espírito, Matéria e Deus. E mais um elemento adicionado a essas, que é o fluido cósmico ou o fluido universal. Temos a Trindade do próprio Espiritismo, que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, religião e filosofia. Então o número três, ele também é um número especial, porque demonstra facetas, ou prismas, ou dimensões de um mesmo conceito, de uma mesma ideia, de uma mesma coisa. Como se fossem representações diferentes, mas as três falam do mesmo teor. É interessante, porque até mesmo nas parábolas de Jesus, nós podemos extrair pelo menos três elementos. Por exemplo, na parábola do semeador, nós temos uma parábola que fala de solo, semente e semeador. Basicamente, três elementos. Quando nós temos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, nós também podemos identificar três elementos básicos. O pai, o filho pródigo e o filho que se manteve junto com ele. Então nós poderíamos concluir que são necessários, pelo menos, três elementos básicos, com a finalidade de nós representarmos algum conceito. O número quatro, ele significa para a gente uma totalidade, uma cobertura total. Por exemplo, se nós observarmos, nós temos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que podem representar todos os cantos da terra. Quando nós queremos nos referir a todo lugar, falando dos quatro cantos da terra, como acabamos de dizer. Há uma passagem bíblica, inclusive, sobre isso. É interessante também porque os antigos hebreus restituíam em quatro ovelhas aqueles que houveram roubado. Justamente para dar essa noção de totalidade, como se tivesse restituído aquilo que roubou e mais ainda. O número cinco mostra uma igualdade de condições ou uma consideração de meio a meio. Como, por exemplo, na parábola das dez virgens. Havia cinco virgens tolas e cinco virgens prudentes. As prudentes, carregando óleo para as suas lamparinas. E as tolas, que pediram esse óleo para abastecer as suas lamparinas, para acompanhar o noivo quando ele chegasse. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Uma das metáforas do que é o reino dos céus. O número sete denota algo completo, algo perfeito. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 6, versículos 1 a 16, nós temos. Sete sacerdotes, levando as sete trombetas de chifre de carneiro, diante de Yavé, passaram e tocaram as trombetas. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da aurora e rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, os sacerdotes soaram as trombetas e Josué tomou Jericó. Como se o momento especial, o momento da grande tomada do reino, fosse depois desses procedimentos, repetindo o número sete. Não como uma coincidência, mas simbolizando algo de veras especial. Que só aconteceu de fato, depois da sua finalidade alcançada. E aí, nos referindo agora ao Novo Testamento, quando Jesus diz, não devemos perdoar apenas sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Isso não significa que nós devemos perdoar 490 vezes, como o produto de setenta vezes sete. Mas de forma indefinida, de forma perfeita ou sem limite. E ainda em relação ao número doze, nós temos, por exemplo, a menção no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 a 14. Ele, então, me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Ela está cercada por uma muralha grossa e alta, com doze portas. Sobre as portas, há doze anjos. E nomes inscritos das doze tribos de Israel. Três para o norte, três para o sul, três para o oriente, três para o ocidente. A muralha da cidade tem doze alicerces, sobre os quais estão os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Essa menção do Apocalipse não nos deixa dúvida que o doze realmente nos dá uma noção de algo que foi mentalizado por Deus. Que foi feito de forma perfeita, sob medida, algo organizado e instituído por essa inteligência suprema. Veja que aqui nós temos, neste sonho, ou nesta visão apocalíptica, uma série de repetições do número doze. Doze portas, doze alicerces, doze anjos, doze nomes inscritos com as doze tribos. Doze apóstolos do Cordeiro, nos mostrando que esse objetivo, ou essa foi a vontade de Deus. E quando nós estudamos o Espiritismo, nós vemos que até quando vamos analisar a natureza do Espírito, sobretudo o Espírito quando ele se encarna, nós temos basicamente três dimensões que definem o Espírito encarnado. A dimensão do próprio Espírito enquanto cinteira divina, enquanto princípio inteligente do universo, o seu corpo físico e o que nós chamamos de perispírito ou corpo astral, que é aquela dimensão que funciona como intermediária entre as repercussões do próprio Espírito, do corpo, que formam esse envoltório fluídico de matéria quintessenciada, visto que se o perispírito não é Espírito e não é Deus, também é um tipo de matéria. E diversos físicos e matemáticos da nossa atualidade acreditam nessa continuidade e nessa ligação fluídica entre o corpo e a mente, ou o corpo e as suas manifestações perispirísticas que têm conexão com o eu essencial, com o Espírito, como por exemplo, David Bow, Frijo Capra, Danazoha, Amit Goswami, que inclusive nós já referenciamos aqui quando falamos sobre física da alma, do Dr. José Pedro Andréa, por exemplo. E quando nós compulsamos a parte terceira de O Livro dos Espíritos, especialmente quando estudamos a lei de reprodução, nós vemos muita matemática envolvida. Por exemplo, Allan Kardec vai perguntar, se a população seguir sempre a progressão crescente que nós vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Esse é um questionamento muito interessante de se fazer. Por quê? Nós temos a informação até hoje, nós temos a informação pela doutrina espírita, que até hoje o pai trabalha, ou seja, ele continua criando. Se ele fez uma obra perfeita, ele não está se dedicando todo esse tempo em aprimorar a sua obra existente, no sentido de refazer ou remodelar aquilo que já existe. Mas, com certeza, ele deve estar criando coisas novas, igualmente perfeitas como aquilo que ele criou a Iuris. Então, se isso acontece, tudo tem uma determinada limitação. Onde que a gente vai parar? Com a progressão da humanidade, com a progressão da criação dos Espíritos, como que é exercido este controle? Não poderá chegar um tempo que faltará, por exemplo, mundos para que os seres criados venham a voltar e ter experiências no plano físico para evoluir? A reencarnação não é mecanismo necessário para a lei de progresso, para a evolução? E então, há um limite ou não há limites? Se a gente continuar nessa progressão, qual a nossa finalidade? Onde nós vamos parar? Então, é uma pergunta muito interessante. E a espiritualidade responde assim para Kardec. Veja que a harmonia está implícita nos projetos quantitativos de Deus quanto aos seus elementos de criação. E aí ele continua. Deus não faz nada de inútil. O homem que não vê, senão, um canto do quadro na natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. E é por isso que quando nós analisamos, por exemplo, as catástrofes naturais que respondem à lei de destruição, como os tsunamis, as descargas atmosféricas, os terremotos, que promovem aquela destruição, numa visão particular, nós somos levados a acreditar que Deus provavelmente estava destruindo a própria criação. Então, ele criou aquilo tudo com a finalidade inútil, percebeu seu erro depois e agora está destruindo para fazer melhor? Se nós acreditamos que Deus é todo poder, toda justiça, é a inteligência suprema, nós não podemos aceitar que Deus pode se enganar. Então, a lei de destruição aqui é justamente visando preservar este equilíbrio e esta harmonia do conjunto para que tudo corresponda de uma forma ordenada e orgânica. Da mesma forma, é o nosso patamar evolutivo, que nós vamos galgando ao longo das experiências. Nós vamos ter experiências, em algumas nós somos bem-sucedidos e em outras nós malogramos. A nossa impressão é que nós retrogradamos, mas o espírito não retrograda jamais. É porque nos falta essa visão do todo, que anotado nos livros sagrados de Deus, nós temos ali um progresso, ainda que milimétrico, bem pequenininho, mas nós sempre estamos caminhando para frente. A marcha no progresso sempre vai nos impulsionar na frente. E o máximo que pode acontecer, devido a nossa incúria e da gente não utilizar a vontade para executar os desígnios de Deus, é a estagnação, mas retroceder jamais. E uma outra pergunta que está insta nessa lei de reprodução, que também é interessante para o nosso tema, é quando Allan Kardec vai falar sobre a poligamia. E aí na questão 700, ele pergunta assim, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? E a resposta da espiritualidade, sim, porque tudo tem um fim na natureza. Nós estamos aqui falando do século XIX, e nós precisamos levar em consideração a conjuntura histórica e cultural da época. Hoje nós temos a formação de lares e de famílias que não são formados essencialmente por pessoas de sexos diferentes, numa relação heterossexual. Há conjunturas familiares bastante diversas. E mesmo nesses casos, há uma lei de harmonia que balança e que equilibra tudo na criação. com o objetivo do progresso, do avanço moral e do crescimento de todos os espíritos. Nós também temos que pensar que tudo na criação corresponde a um propósito e que nós temos potenciais infinitos. Deus dispõe de infinitos recursos para mobilizar o progresso e viabilizar a evolução de todos os seres da criação. Então, meus amigos, já caminhando para o final, nós gravamos aqui mais um vídeo do Ciência Espírita, dessa vez falando sobre matemática. E a nossa mensagem final é a seguinte, embora nós tenhamos, de forma descolorida, despretensiosa, com as nossas eventuais limitações, tratar aqui de parâmetros e tentar mostrar similitudes sobre aquilo que nós temos no discurso do Novo e do Velho Testamento sobre números, a gente não precisa transformar isso em algo fantasioso ou nos tornarmos supersticiosos, achando que, por exemplo, 13 é o número da sorte, 7 é o número da sorte e assim por diante. Isso, na verdade, não tem bases científicas ou razão de ser. Mas o fato é que os números na Bíblia têm simbolismos especiais e fazem parte dessa leitura não literal, não direta, não frontal que sempre os profetas da antiguidade fizeram uso para dar um significado mais profundo àquelas passagens evangélicas, suscitando a interpretação dessas mensagens a fim de que elas permanecessem sem terem o seu conteúdo adulterado ao longo dos anos e dessem um pouco mais de significado às mensagens que já têm tanta profundidade moral. Então, nós precisamos sempre analisá-las não no sentido literal, mas entendendo o contexto histórico, cultural e também o simbolismo por trás dessa matemática. Matemática essa cuja representação não é apenas quantificar coisas, mas, sobretudo, mostrar a lei de harmonia por trás da lei divina que equilibra tudo quanto existe, dando finalidade a útil, a tudo na criação e conferindo de uma beleza especial tudo que é a obra de Deus. É isso, meus amigos. Esperamos sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.